Olá, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje a gente vai criar aqui um panfleto aí, um folhetinho para você distribuir aí na sua gráfica, tá bom? Para você divulgar o seu negócio. Bom, eu já tenho aqui um logo de uma gráfica que a gente fez, é um logo fictício, tá? Não sei se existe o nome dessa gráfica, mas tá aqui. F4 Gráfica Rápida, tá bom? Um logo bem simples aí só para a gente entender um pouquinho de como fazer os nossos folhetos, tá? Então, eu vou posicionar aqui esse logo aqui. Eu gosto de sempre escrever isso daqui, ó. Seu bairro agora tem uma gráfica rápida. Gosto sempre de colocar esse texto aqui para enfatizar, tá? Como você está começando, então a gente vai colocar essas informações, tá? Então, a gente ajustou o texto aqui. Vamos colocar ele aqui. Eu estava pensando em colocar esse logo aqui na lateral, mas eu vou colocar ele aqui no centro, tá? Então, a gente vai apertar P no nosso teclado. Então, pressionamos P para ele centralizar e a gente ajustamos ele aqui em cima, mais ou menos aqui. Esse texto aqui, a gente vai alterar e vai colocar a outra fonte, tá? Então, vamos ver se a Bebas... Colocar uma Bebas para deixar ela bem grossa. Ferramenta de formas. A gente vai puxar um pouquinho para cá. E aí, a gente vai fazer o seguinte. Texto também a gente vai colocar no centro, vai ajustar e vai colocar ele aqui. Vamos aumentar ele aqui, mais ou menos assim. Agora, a gente vai vir aqui com a ferramenta de retângulo. A gente vai puxar mais ou menos aqui. Mais ou menos nesse... Mais ou menos aqui, vamos pintar ele de amarelo. Vamos puxar ele para cá. E aqui na camada, a gente vai clicar e vai descer ele aqui para baixo. E vai deixar mais ou menos assim. Então, a gente tem esse resultado aqui. Nessa primeira parte, a gente vai clicar. Vamos vir aqui e vamos tirar o contorno e vai deixar mais ou menos assim. Agora, eu separei aqui algumas informações, tá? Num bloco de notas. E a gente vai vir aqui e vai clicar. Ferramenta de texto. Vamos clicar aqui e vamos colar todas essas informações, tá? Então, a gente vai copiar aqui a parte do Xerox, Banners. A gente vai vir aqui e vai colar aqui. Agora, eu gosto sempre de colocar uma foto, tá? De fundo aqui, para ficar bem legal e bem característico, tá? De uma gráfica aqui. Então, vamos escolher uma foto. Vamos jogar aqui. Tá? Vamos vir aqui e jogamos ela mais ou menos aqui. E agora, vamos primeiro ajustar essa imagem aqui. Vamos vir aqui em efeitos. Eu gosto de deixar ela preto e branco. Você vai entender aqui agora. Matiz, saturação. Tira toda a saturação dela. Ok. Ferramenta de retângulo. Retângulo. Vamos fazer aqui o retângulo. Selecionar ele com o Shift e clicar na imagem. Vamos cortar essa imagem aqui, tá? Cortamos e a gente tem esse resultado. Agora, com o retângulo aqui, a gente vai clicar na cor azul. Vamos tirar o contorno. E aí, a gente vai descer essa camada do azul até lá para baixo. Então, com o atalho aqui, que eu gosto de usar muito, é o Ctrl e Page Down. Lá no teclado, a gente vai descendo. E desceu ela até embaixo aqui. Ferramenta de novo. A gente vai descer a primeira imagem. E agora, a gente vai vir aqui com a imagem selecionada. A gente vai vir aqui nas opções de transparência. Vem aqui nas opções de blend mode aqui em cima. E vamos colocar multiplicar. E a gente vai deixar mais ou menos assim. Uma opção bastante para você ver como é que vai ficar as cores da impressão. A gente vem aqui embaixo. Nesse monitorzinho aqui. A gente vai clicar e vai deixar como prova de cor. Então, ele vai ficar mais ou menos assim. Agora, com a ferramenta selecionada aqui. Com a imagem selecionada de fundo. Vou vir aqui em efeito. Desfoque. Desfoque gaussiano. E vou dar um desfoque aqui, tá? Para não dar muita evidência a foto lá de fundo. E vamos dar um ok. E vai ficar mais ou menos assim o nosso logo, tá? Agora, o que eu gostaria de fazer aqui também, que vai mudar bastante, é no nosso logo. Aqui, a gente vai clicar nele. Vamos selecionar o texto. Pintar de branco. O F4 também de branco. Só que, lembra que tem um texto aqui? Então, a gente vai vir nesse texto aqui embaixo. Vamos ver se a gente consegue ajustar ele, tá? Aqui, achamos eles um cocaí em preto. Mais ou menos assim, tá? Ó. E aí, depois você pode, por exemplo, brincar aqui um pouquinho com a sombra. Jogar uma sombra aqui, ó. Deixar ele um pouquinho mais enfatizado. Aqui em cima, você vai colocar a sua marca, tá? Então, você vai colocar os dados aí da sua marca. E esse daí que vai ser mais ou menos o processo. Aqui, no texto, a gente vai subir ele um pouquinho pra cá. Vamos diminuir aqui esse retângulo. Vamos pintar ele de vermelho. Vamos ter esse resultado aqui. É pra chamar atenção mesmo. Ou você pode pintar ele de preto. Jogar um amarelo. Pra chamar bastante atenção, pessoal. Passar e olhar e ver esse seu folheto. Eu vou deixar nas cores que estavam. Opa. Deixar como preto e amarelo. Mais ou menos assim. Ok. Agora a gente vai trabalhar nas opções aqui do texto, tá? Então, a gente vai alterar aqui. Vamos colocar uma fonte bem tossa. Vamos diminuir. Aqui, a gente vai deixar maiúsculo e vamos colocar aqui uma setinha, tá? Lembrando que, nas opções de texto, a gente consegue colocar a primeira letra maiúscula. Vamos ver se a gente... Vamos vir aqui em... Vamos clicar aqui em mudar para maiúscula. Primeira letra de cada palavra em maiúscula. E ok. E a gente já tem a diferença aí. Vamos adicionar aqui. Coloquei... Xerox... Ixi... Vamos alterando, ó. E é isso daí. Mais ou menos isso, tá? Agora a gente vai colocar aqui a parte do atendimento. Vamos copiar esse texto. Eu vou colocar... Rua da gráfica. Número... 5.000. Número 500. Vou ganhar... Dinheiro. Traço SP. Só um exemplo, tá, pessoal? Só para vocês entenderem. Rua da gráfica... A gente pode colocar... Barra, a gente vai colocar outro nome aqui, ó. Vamos colocar... Impressora. Mais ou menos isso. Ferramenta aqui de retângulo. Vamos enfatizar bem esse endereço. Primeiro, a gente vai mudar aqui o texto. Vou colocar branco e o fundo aqui, retângulo preto. Vamos descer. No texto, a gente vai lá também, hein. Vamos mudar aqui para maiúsculo, tá, ó. Mais ou menos assim, ó. Deixar aqui. Seleciono os dois. Lá no teclado, aperta C e a letra E. Para ajustar aqui. E agora a gente vai colocar aqui o número do WhatsApp. Vamos vir aqui em texto. Vem aqui em texto. Vem em Tossam. Vem aqui nos textos, coloca no centro. Vamos diminuir aqui. Lá no teclado, o atalho. Vamos pressionar Ctrl e K para separar os dois textos, tá? Ó. É um textinho aqui, mas enfim. Separamos, a gente vai diminuir ele. Descer. E o número a gente vai aumentar. Seleciona duas vezes aqui. E vamos diminuir. Ó, deixar mais ou menos assim. Ó. Mais ou menos isso daqui. Colocar um 12. Beleza. Temos esse resultado aqui. Agora, eu vou colocar uma imagem de fundo aqui. Para não deixar vazio, tá? Então, a gente vai colocar uma imagem aqui. Para não ficar vazio. Vamos vir aqui. Ó. Mais ou menos assim. Vamos descer toda essa imagem também lá para baixo. Ó. Mais ou menos aqui. Uma coisa que eu sempre gosto de que, na realidade, eu fazia curso pessoal, fazia muito. Era esse efeito aqui, assim, ó. Vem aqui. E você clica aqui. Joga um... Mas esse efeito aqui, ó. Você vai entender. Particularmente, eu não sou muito fã, mas... Ó. Não gosto muito, não. Mas... Enfim. Aqui também a gente vai criar um retângulo, ó. Vamos criar um retângulo aqui. Vamos pintar ele de marrom. Descer ele também lá para baixo. Essa imagem aqui, a gente vai cortar ela. Ó. Subir ela aqui. E... Selecionar as duas e vamos cortar. Tem esse efeito aqui. Vamos colocar em marrom. Descer ele. Beleza. Agora a gente vai vir aqui nas opções de transparência. Vamos clicar aqui e vamos colocar em multiplicar. Lembrando que eu sempre gosto de vir aqui em efeito. Vimos... Vamos aqui. Opa. Ajustes, mate e saturação. E vamos dar um OK. Também nessa imagem, a gente pode diminuir ela um pouquinho, ó. A opacidade, tá? Jogar mais ou menos aqui. E aí tá mais ou menos pronto aqui, tá? Então, a coisa que a gente vai alterar. Vamos colocar branco. Vamos colocar branco aqui. E o que a gente pode fazer é colocar aqui as fotos, né? Do cartão, foto de folheto e essas coisas assim. Vou apagar esse daqui. E vou criar um retângulo aqui embaixo. Colocar amarelo. Tirar aqui o contorno. Vamos descer esse objeto pra cá. O que eu sempre gosto, pessoal, é quando se trata de gráfica, assim, eu gosto de sempre deixar bem colorido, tá? Bem colorido mesmo. Há quem diga que não ensina legal, mas chama a atenção do cliente, tá? Isso aqui vai ser entregue no seu bairro. Então, o pessoal tem que te conhecer, tá? Aumentar um pouquinho o logo aqui. E agora a gente vai lá e eu vou adicionar aqui algumas imagens, tá? Vamos jogar aqui as duas imagens. Tem essas duas imagens aqui. Essa do cartão e essa do folheto. Só vou editar aqui. Como que a gente vai ajustar essa imagem aqui? Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, a gente quer cortar essa parte aqui. Eu venho na ferramenta de formas. Clico aqui duas vezes, vai criar um ponto. Clico duas vezes que vai criar outro ponto. E aí eu venho aqui e vou ajustando, ó. Tá vendo? E aí ele cortou aquela parte ali. Então, a gente pode editar todos os nossos materiais dessa maneira, tá? Por exemplo, aqui eu vou criar mais um ponto. Aqui eu vou... Opa. Aqui eu vou criar outro ponto, ó. Então, a gente vai vir. Joga pra cá. Ó. Opa. Tá vendo? E aí tá o nosso material. Vamos diminuir ele. Jogar aqui. Ó. Tem problema não. Invadi um pouquinho aqui, ó. E o cartão de visita também. A gente pode pegar ele, ó. Jogar. Outra dica que eu deixo aqui pra vocês é o seguinte. Sempre coloca trabalhos que você já realizou, tá? Então, ao invés de você pegar da internet esses cartões que tá já pronto. Vai lá, monta direitinho. Vai lá, faz do zero. Pega algum cliente que você já fez e faz um mock-up e joga aqui pra dar a sensação de que você trabalhou mesmo nesse projeto, nesse produto. E aí o cliente vai gostar bastante. Então, vai ficar mais ou menos assim, tá? A única coisa que a gente vai adicionar ali vai ser o WhatsApp, tá? Que vai ser na parte ali de baixo. Eu vou colocar agora aqui pra vocês verem, tá? Então, eu vou jogar aqui o WhatsApp. Ó, mais ou menos assim. Diminuir aqui. Pode jogar isso aqui pra cá. E aí a gente vai ter esse resultado aqui, tá? Lembrando, é algo bem simples. Eu fiz a aula aqui pra vocês mais ou menos bem corrida, né? Acabei aqui passando algumas coisas batidas, mas mais ou menos isso que você vai ter aí de folheto, tá? Então, meu, faça aí com calma. Deixa eu só tirar a linha aqui. Ó, faça com calma. Faça do jeitinho aí certo, tá? Só vou jogar isso aqui dentro do Power Clip. Puxa. Opa. Não deu o retorno. Vamos subir ele. Aí. E aí você vai ter esse resultado aqui, tá? Então, é só mandar bala, vai, imprime, leva aí numa gráfica e faz a impressão dos folhetos aí. E tá pronto. Tá só divulgar aí suas informações e passar aí pro seu bairro que você faz esse tipo de trabalho, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Se inscreva, deixa seu like aí, tá bom? E até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.